O relator do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, o deputado Cláudio Cajado, negou ter aberto um espaço de 80 bilhões em gastos adicionais pelo Executivo nesse novo projeto de arcabouço fiscal. Ele disse que quem está disseminando essa informação está deturpando os fatos e causando um ruído indevido. E falou também, classificou a informação como fantasiosa. De acordo com Cláudio Cajado, o que foi aberto, na verdade, foi um espaço entre 40 e 42 bilhões nesse arcabouço fiscal, que já era do texto original e simplesmente foi mantido no texto, de acordo com Cajado. Ele falou ainda que não existe acréscimo. Lembrando que a Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira, o regime de urgência do arcabouço fiscal, o que, na prática, dispensa que o projeto passe por outras comissões. Ele vai direto para o plenário da casa. Agora, a proposta pode ser votada pelo plenário, sem passar pelas comissões. E ele recebeu 367 votos favoráveis a esse regime de urgência, contra 102 votos contrários e abstenção. O que, para o Cláudio Cajado, representa, na verdade, uma tranquilidade em relação à votação do arcabouço fiscal. Ele está avaliando que o arcabouço vai passar de forma tranquila, sem grandes impasses, sem grandes problemas. E que, na verdade, vai ser algo fácil de ser negociado entre os deputados. Ainda sobre esse tema, ontem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esteve de passagem pelo Senado e falou com a imprensa, falou, entre outras coisas, que ele está em procura de paz, que ele não quer conflito com ninguém. Sobre o arcabouço fiscal, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse que o PL não pretende fazer oposição ao projeto. A gente tem um trechinho do vídeo para vocês. Porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal. Não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara. São 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, uma oposição radical. Não é isso. É ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo. Já sabemos, imagina o passado. Nós queremos colaborar para que o Brasil não afracasse, não afunde. Então, ontem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esteve no Senado, passou ali, foi de passagem, no começo foi uma aparição meio que tímida, sem ser noticiada por nenhum veículo. Depois, obviamente, as pessoas tomaram conhecimento e foram abordá-lo sobre diversos pontos. Entre eles, ele falou sobre o arcabouço fiscal também e disse que o PL não pretende fazer oposição, conforme a gente falou aqui agora. Então, ao que tudo indica, o Cláudio Cajado também falou que o projeto não deve passar, não deve sofrer muita resistência. Muito embora a gente ainda avalie, nos bastidores ainda há toda uma especulação sobre a possibilidade de haver mudanças para enrijecer, tornar o projeto um pouco mais restrito para evitar que o governo gaste mais que a arrecada e travar essa meta fiscal aí para que o governo não extrapole ela. Então, a gente espera e avalia na próxima semana. Esse vai ser o grande tema do momento. vai ser a grande repercussão política, o fato político do momento vai ser o arcabouço fiscal. E a gente espera que ele deva tramitar aí, talvez com essa facilidade, mas também, talvez, com algumas mudanças já previstas. Vamos seguindo aí com o Giro pelas notícias. E a gente espera que ele deva tramitar aí com o Giro pelas notícias. E a gente espera que ele deva tramitar aí com o Giro pelas notícias. E a gente espera que ele deva tramitar aí com o Giro pelas notícias. E a gente espera que ele deva tramitar aí com o Giro pelas notícias.